Bom, galera, se fudendo eu tenho um momento de Catânia, fui até a última estação do Porto Aí o motorista falou pra voltar com ele, que agora vai dar certo Vou parar em Burbo Mas eu não sei se é a estação correta Porque pelo marquinha que eu vi é a próxima Só que quando você está em construção Você precisa pagar um outro trem pra fazer a mesma coisa